Veja no Pequenas Empresas e Grandes Negócios amanhã de manhã. Promoção bem planejada no comércio é uma boa estratégia de marketing. Todo mundo gosta de desconto. Tudo que eu compro eu peço desconto. Vai! Startup de esporte, desempenho e tecnologia em busca da superação. Eles estão ali movimentando e eu estou olhando no tablet como está a frequência cardíaca de cada um deles. Feira livre por encomenda nos condomínios. Basta descer o elevador. É, já está na feira, já leva tudo fresquinho. Veja tudo amanhã no Pequenas Empresas. Esperamos você!